O pernilogo tá matando eu aqui. O pernilogo? Ele tá de calça e tá reclamando. Tá de calcinha aí, cara? Aí fodeu, hein? Aí, galera, cachoeira aqui, ó. De calcai, hein? Tô de bola. Ó os feras aí, ó. É nóis no pedal. Aquele pedal de segunda-feira, hein, rapa? É o primeiro coma da capital, rapaz. Tomar um banho de cachoeira agora, e uma brilha. A equipe do pedal, peba. Vai, Palmeiras! Campeão da Libertadores! Rafael, senta lá, Rafael. Não tem problema. Vai, Rafael! Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. É forte! Uh! Vai, põe a cabeça lá embaixo d'água. Vai! É? Põe a cabeça lá embaixo d'água. Você não tava mandando eu ir? Vai! Ó lá, ó lá. Vai lá, Rafael. Vai lá, Rafael. De novo. De novo. Ó lá, ó lá, ó lá. Ahahahahaha! Vai, Palmeiras! Aê! Aê! Aê, galera. Show de bola, hein? Vamos que vamos no pedal e na cachoeira também. É ou não é? Ó que beleza, galera. Ó, panorâmico aqui pra vocês, ó. Show de bola demais, galera. Top de linha, hein? Ó. Só na bike aí, ó. Vai que vai, hein? Show de bola, ó. Cachoeirinha. Top demais, moleque! Aê, galera. O resultado aqui do... Da perna de ferro, ó. Ó o que acontece com o peão quando pedala demais aí, ó. Câibro, ó. Tá morrendo, ó. Tá morrendo de câibro, garoto. É moleza ou é eu não? É moleza dele, será? Toda câibra passa em coisa de dois, três minutos. Ele tá parecendo esse jogador, aquador. É atleta, ó. Eu sou atleta em potencial, né? Eu treino muito. Em potencial. Ai, caralho, viu, mano? Daqui a pouco vai chegar lá. Aí, galera. O que aconteceu com um dos nossos ciclistas aí, ó? Deu câibro no garoto, ó. Tá ruim, hein, Rafael? Ai, tá doendo, mano. Hã? Você é louco. É o ombro que saiu fora do lugar. É a câibra, mano. Batei de frente com aquele caminhão, foi foda. Você é louco, velho. E aí, galera. Vamos ter que levar nas costas o pião, ó. Jogou a bike no chão, aí, ó. Aí tem o paramédico aqui, o Wesley e tal. E aí? E aí? Você viu? A gente tentou fazer uma massagem aqui, mas parece que tá pior que esses jogadores mesmo. É uma lesão? É uma lesão. Deu uma fratura, um rompimento no ligamento. É uma lesão.